Quer aprender 6 palavrinhos do coreano que são muito úteis no dia a dia e super fáceis de memorizar? Então não sai daí que eu já vou te dar essa dica maravilhosa. Anniose, eu sou o Henrique e você está no Coreano Online. Se você acha que dá muito trabalho e toma muito tempo de estudo memorizar listas e mais listas de vocabulário novo, eu vou te dar uma colher de chá agora. As palavrinhas que eu vou te ensinar hoje grudam na cabeça, são fáceis de pronunciar e a gente as usa todo dia em conversas com amigos, com seja quem for. Se você está ansioso para saber quais são essas palavras, por favor, já vai deixando o seu like aí para mandar toda a sua gratidão para a nossa equipe do Coreano Online, né? Vamos lá, a primeira palavra super fácil que eu vou te ensinar é bem provável que você já conheça se você começou a estudar coreano. A palavra é né, né, é só isso mesmo, né, significa sim em coreano. Mas antes que você pare o vídeo e fala assim, ah, tá fácil demais? Mas essa é muito fácil, mas essa é outra mais difícil. O que talvez você não saiba é que podemos falar né em muitas situações diferentes, não só para responder que sim. Por exemplo, quando você falar o telefone com alguém, você pode falar né no sentido de sei ou entendi. Por isso é muito comum ouvir pessoas falando no telefone, você que está de fora só escuta assim a pessoa... Você que está de fora está ali, é, está concordando pelo jeito, né? Mas é muito comum falar assim ao telefone. E o outro uso muito comum do né é quando você quer pedir para a pessoa repetir porque você não entendeu o que ela disse. Então em vez de falar mó, por exemplo, que seria o que, os coreanos falam né. Então se a pessoa falou uma coisa lá... Aí você... Oh, não entendi. Né? E aí ela vai repetir naturalmente. A segunda palavra super fácil é irmã quase gêmea da né. É a palavra ye. Ye. E ela tem exatamente o mesmo sentido de né. E você pode usá-la à vontade nas mesmas situações de né. Inclusive, já ouvi pessoas misturando as duas enquanto falam o telefone. Fica algo mais ou menos assim. Ah, né, né, ye. Né, ye. Né, ye. Né, ye. É sério, você pode misturar que não tem problema. As duas são consideradas formais e educadas, ok? A terceira palavrinha que é impossível de esquecer é a prima informal de né e ye. Que é a palavra un. Un. E aliás, eu acho esse desenho em hangar tão bonitinho né. Parece um hambúrguer. Un. Essa é a pronúncia un. Significa sim. Mas é a versão bem informal. Que você só pode usar quando estiver falando com amigos ou familiares muito próximos. Ok? Então não sai usando um un pra qualquer um aí não. E un é uma palavra tão corriqueira que muitas vezes os coreanos nem abrem a boca pra falar. É o sim da preguiça né. Em vez de falar un, às vezes você vai ter un, un, só com o nariz mesmo. Un. Agora o mais legal e algo que os livros de coreano nunca ensinam é que os coreanos usam un pra se despedir no telefone. Olha, isso é exclusivo. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso aí na internet. Pra comparar, os brasileiros ficam mil anos se despedindo. É uma coisa que os coreanos sempre comentam. Então no telefone a pessoa começa lá. Ah, tá bom. Manda um beijo pra sua mãe. Tá, a gente vai se falando. Aham. Ah, tá. Uhum. Então tá. Então depois a gente fala mais. Tá? Falou. Um beijo. Tchau. Os brasileiros adoram ficar assim, estendendo a despedida né. Manda beijo, abraço, não sei o que. Os brasileiros são muito carinhosos nesse sentido né. Já os coreanos, não. Não tem muita enrolação pra se despedir no telefone não. Então a pessoa fala alguma coisa, então acabou o assunto. Promi tabá. Tá me baiô. Ne baiô. Alguma coisa assim. A outra pessoa vai responder. Ah. Ah. Parece que tá até acelerando, o carro acelerando. Um. E essa coisa prolongada significa ok, entendi tudo, acabou a conversa e desliga. E a pessoa fala um, você pode responder um também. E pronto. Então não repare se um coreano falar esse um prolongado no final de uma ligação, porque isso não é falta de educação não. É só o jeito que eles usam pra se despedir mesmo. Quarta palavra super fácil de hoje é... Ya. Calma. Eu não tô dando nenhum golpe de karatê né. Ya. Os coreanos usam ya pra chamar um amigo muito próximo, sem falar o nome da pessoa. Mas é considerado um pouco rude. Por isso você só pode usar com amigos mais novos que você, ou quando estiver de zoeira com os amigos. Ya. É tipo o nosso... Oh. Sil. Alguma coisa assim pra chamar atenção. Você pode falar também quando um amigo faz algo corriqueiro que você não gostou. Tipo dar uma bocada muito, muito grande no seu sanduíche, por exemplo. Essa é a hora de soltar um ya pra ver se ele se toca. Você oferece sim uma mordidinha, ele vai lá dar uma bocada e você... Ya. E a quinta palavrinha da nossa lista é... Ué. Ué. Se você ainda não conhece, Ué é uma palavra muito, muito útil. Porque significa por quê. Mas é só o porquê da pergunta, tá bom? Nunca pra resposta. Quer saber o porquê? É só falar. Ué. Ué. Agora muitos não sabem que os coreanos também usam Ué pra perguntar o que foi. Tipo, você está mexendo no seu celular e o seu amigo te chama. Você pode responder com... Ué. Ou seja... Que? Que foi? Por que você me chamou? Não faz muito sentido se você traduzir literalmente, mas é assim que eles respondem. E a nossa última palavrinha mega fácil de hoje é... Uá. Uá. Essa é a palavra que os coreanos mais gostam de usar pra mostrar que estão impressionados com alguma coisa. Ela é bem fácil de lembrar, porque equivale ao nosso UAU em português, né? Mas normalmente os brasileiros falam só UAU, né? Mais ou menos nessa entonação. UAU. Os coreanos não. Eles precisam enfatizar muito. Por isso, eles falam UAU. Fica ainda mais divertido de ver quando junta vários coreanos em core e é uma reação assim, espontânea. Todo mundo junto UAU. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Então deixa um comentário aqui embaixo com a palavra UAU logo no início, pra gente saber que você está bem impressionado com a facilidade dessas palavrinhas de hoje. E não esquece de se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!